Quem vai bater? Eu não sei. Vamos ver se vai vir jogar de ensaiada. Se prepara ali. Olha a batida e o gol! Gol! O Leo recupera, pressiona o Vida Nova. Mas olha os passos que o Vida Nova tem também. O Rei da Economia vem, bateu de longe, o passe e o gol! Gol do Rei! A pressão é grande, não para. Tentou abrir do outro lado. Olha a batida e o gol! Gol! Tocou lá do outro lado, olha o Rei da Economia. Batida e que golaço! Gol! Olha a batida ali, olha o Vida Nova chegando. Olha a batida e o gol! Gol! Olha a Léo, já recebe. Olha a batida de Léo, desviou o gol! Golaço! Que golaço de vazio! Que golaço de vazio! De letra para tirar. Rapaz! Olha, chegando o Vida Nova. Batida, Léo defendeu, sobrou! Golaço! Gol! Não esteja perdendo, mas estou aqui para dizer, olha só que o nosso time está... Gol! Do time de Marzinho, mais uma vez o Osso Coelho. 5 a... É 5 a 1, é, pelo amor de Deus? 6 a 2. 5 a 0, gente. 6 a 2. 4 a 0, apoio. Gente, mais um gol do time do Marzinho. Mas eu estou aqui para representar o Supermercado Vida Nova. Valdo Celular. Valdo Celular. Pronto, alô para todo mundo. Valdo Celular. É a equipe Vida Nova. A equipe do Rei da Economia tem que ser muito rápido para jogar só site. É a mesma coisa do futsal. Olha a batida colocada e o gol! Gol do... É aí que vai jogar a Copa Bananeiras. Olha a Léo, já esticou para o outro lado. O Lucas domina. Bateu e que golaço! Golaço de Lucas! Léo, Léo bate bem demais na bola. Vamos ver. Direto e o gol! Gol! Tadeu, começando aí o trabalho, Tadeu, aí do Vida Nova. Falaram aqui na transmissão que foi apenas dois treinos para vir até aqui. Mas bola para frente, né? Aprender com os erros. Verdade. A equipe da gente é a equipe nova, né? A gente está começando agora. A gente tem dois treinos só. Mas vamos aí. Vamos treinar para cada dia que passa a gente melhorar mais, né? É isso aí. Valeu a todo mundo aí. Obrigado. Já tem alguma misturza marcada, Tadeu? Domingo, se Deus quiser, com o time de Gamileira lá. A gente vai com o do Amistoso lá. Mas vamos preparar para a equipe da gente, para a gente voltar aqui de novo e fazer outro jogo melhor. Valeu, irmão. Tamo junto. Olha aí o jogador Lucas. Agora está mais tranquilo para dar entrevista, né, Lucas? Grande vitória. Mais uma grande vitória aí. Mais uma grande preparação aí para a Copa Bananeiras que está para vir. Graças a Deus podendo participar de mais um amistoso preparatório para o campeonato. Eu que quero muito conseguir essa vaga de titular. Venho buscando tentar fazer jogadas individuais. Muitos gols, muitas assistências e participar bastante do jogo. Rapaz, Luga, depois de um golaço daquele, viu? Acho que o treinador vai pensar bem, viu? Esse gol tem dono, esse gol tem dono já. Esse gol foi para os meus três amigos que vieram ali me assistir hoje. Que me motiva, que me ajuda. Que me dá aquela força para poder continuar aqui. O gol foi para mim que ele fez. Ele me disse ali nos bastidores. Nem vê que foi para mim, valeu. Gente, foi um prazer jogar aqui com vocês. Um time maravilhoso. O gol não saiu, mas foi bom. O gol não saiu, mas dei assistência para algum passe normal, bacana. Mas foi uma pelada muito maravilhosa. Espero estar encontrando vocês de novo lá em Belém. Oi? Você disse que ia parar Arthur? Arthur é igual aquele luva de predeiro, imparável. Já que ele está dizendo que o gol foi para ele, o gol foi para você. Ué, meu Deus, brincando aqui em tudo. Gente, foi um prazer. Tamo junto sempre. Valeu, valeu nada. Valeu, tamo junto. Abraça a galera aí.